Eu dou noção de quando que eu não vai ver se eu quiser O seu Laércio está aqui na frente E o meu Laércio na frente Eu lá em cima estou com os dois, vestido de princesa E as minhas ventas eu tenho lá Eu com o perrão lá do metro aqui Eu estou com o perrão aqui Eu vou, eu vou aqui na zona só frente mais Estou com o perrão aqui Meu Deus, eu quero o meu Deus Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL